Eu trombei uma nova e encontrei lá no baile funk Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô gigante? É a nova do boladil estourando os autofalante Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse? Eu drumbei uma novinha, encontrei lá no baile funk Que popô é esse, que popô é esse Que popô é esse, que popô gigante É a nova do boladil estourando os autofalante Que popô é esse, que popô gigante Que popô é esse, que popô gigante Vai virar moda pras meninas que tem um popôs 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 Popôs